Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, meu povo, vamos falar de um assunto que eu gostaria de ter falado muito mais ao longo desses anos, que é a potência que a base do Atlético pode ser para reforçar o elenco principal. E por que eu não falei o quanto eu gostaria? Primeiro, porque a base produziu muito pouco. A base entregou poucas realidades nesses últimos tempos. A base entregou muitas promessas, algumas gerações muito promissoras, como foi aquela geração que acabou sendo vice-campeã brasileira, sub-20, com Jajá, com Mingote, com Cauã, com Raimar, com Porredu, com Luan Patrick, e pouquíssima gente saiu daquele time. Inclusive, no último jogo, dois jogadores daquele time estavam presentes, que eram o Julimar e o Leolink. Então, assim, existia uma expectativa de quatro, cinco, seis jogadores sendo revelados e utilizados de maneira mais constante pelo time principal e acabaram não sendo. A gente viu o Julimar aparecendo agora de maneira mais concreta em relação até a outros jogadores que tinham mais destaque do que ele, como o caso do Jajá, por exemplo, que foi uma grande aposta do time do Atlético, o próprio João Pedro Moura. E outra geração que prometia muito também, que foi a geração de Jader, de Renan Viana, de Juninho, de João Pedro Reginaldo, e no último jogo também, contra o Vitória, a entrada do Emerson simbolizou que essa geração tem alguém ali vivo ainda, né? O Jader tá numa iminente transferência aí pra qualquer outro clube, tá muito claro que não vai ser utilizado. O Renan Viana também sendo dispensado por alguns casos de indisciplina, então fica muito claro que dentro de tantas possibilidades, poucos jogadores estão permanecendo com uma esperança de serem minimamente jogadores úteis, o que já, na minha visão, tem um peso muito grande. Mas mais do que isso, é tentar entender por que esses jogadores ou por que essas gerações não explodiram e por que, a partir de agora, essa visão do Atlético tendo um carinho maior com a base, com o João Cruz, com o Marcão, com o próprio Emerson tendo oportunidade, com o Julio Marco, o Léo Link, pode representar uma nova era no Atlético em relação à base. E a base, ela pode ser muito importante pra daqui pra frente a gente ter elencos cada vez melhores. Valeu, pessoal? Então, vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal e lembrar vocês que a KTO é patrocinadora oficial do canal Três Pontos. Vai lá no site da KTO, faz o cadastro, utiliza o código Três Pontos e ganha até R$100,00 de bônus. Os melhores mercados, as melhores odds, Copa América, Eurocopa, Campeonato Brasileiro Série A, Campeonato Brasileiro Série B e todas as ligas possíveis de futebol no mundo. Não tem outros joguinhos lá, então vale muito a pena ir na KTO. Esse QR Code te leva diretamente pro site da KTO, beleza, rapaziada? Agora vamos começar a falar sobre base, que é basicamente o seguinte. Por que a gente teve uma transição tão ruim nos últimos anos? Por que eu considero a transição da base do Atlético ruim? Porque a gente fala de uma base que sempre competiu, uma base que sempre teve resultados consistentes, batendo de frente com base do Palmeiras, batendo de frente com base do Grêmio, batendo de frente com base do São Paulo, que são bases que revelam muito mais. E na hora da gente ver esses jogadores chegando no time principal, e na hora da gente ver esses jogadores tendo essa mudança de cenário e contribuindo pro time principal, a gente não conseguia ver, a gente não conseguia acompanhar essa mudança de perspectiva. Então, pra mim, assim, mostra que eles têm qualidade a partir do momento em que eles competem com bases mais fortes, ou bases que revelam mais, mas ao mesmo tempo, mostra a fragilidade da transição quando a gente não consegue utilizar esses jogadores no principal. Então, assim, eu acho que o clube atlético paranaense, ele tem uma porcentagem de erro muito grande em relação à não utilização da base em muitos momentos. Eu acho que o clube atlético paranaense é uma porcentagem de erro muito grande de não ter dado oportunidade pra vários jogadores em contextos que esses jogadores poderiam somar o mínimo que fosse. E acho que o atlético tem uma porcentagem de erro muito grande de não ter botado isso como uma prioridade. O atlético quer ser o maior revelador do mundo. Isso não tá saindo da minha boca, isso tá saindo da boca do Mário Celso Petralho. Então, a partir do momento que você quer ser o maior revelador do mundo, você tem que fazer por onde? E o mínimo que você pode fazer pra revelar é dar espaço pra esses jogadores na equipe principal. É dar espaço pra esses jogadores poderem desaflorar na equipe principal da melhor maneira possível. Então, eu espero que seja uma fase que tenha passado. Eu não tô falando pro atlético escalar 4, 5, 6 jogadores da base. Eu tô falando pro atlético dentro das necessidades e lacunas do elenco e existem necessidades e lacunas do elenco basicamente em todos os elencos que o atlético tem. Ao invés de só olhar pro mercado, ou ao invés de olhar só pros jogadores mais experientes do elenco principal, tente encontrar alguma solução na base. Tente encontrar alguma solução em um jogador que pode estar emprestado, como é o caso do Julimar. Tente ver potencial em profissionais que não são tão óbvios. O Julimar hoje tá dando uma resposta, o Julimar nos últimos jogos vencendo o nosso melhor jogador. Seria muito fácil a gente abrir mão do Julimar, como, por exemplo, abrir mão do Luan Patrick. Será que o Luan Patrick não poderia ser mais uma peça? Será que o Beleza não poderia ser mais uma peça ali pra reforçar o elenco do Atlético? Por isso que eu falo que é fugir do óbvio. O óbvio é dispensar esses jogadores, não são bons o suficiente, não tem um nível o suficiente. Mas bancar esses caras? Dar oportunidade até esses caras desaflorarem? Dar oportunidade até esses caras desabrocharem? Cara, é pra quem tem coragem. E o Osório teve essa coragem, o Cuca teve essa coragem, sabe? De olhar pra base e tentar encontrar alguma coisa ali. E vou te dizer mais. É uma geração que a gente pode continuar buscando nomes pra que reforce o elenco principal, tanto em questão de qualidade, quanto em questão de quantidade. Assim, eu vejo hoje o time 1-20 do Atlético, você tem o Dudu, que é um meio campo de boa qualidade, de boa dinâmica, um meio campo de pisada na área. Ah, Thiago, mas o Dudu não tá pronto. Eu sei que ele não tá pronto. Eu não tô buscando jogadores prontos, mas eu tô buscando jogadores pra serem mais uma alternativa ao time principal. Ah, o Zapeli não tá bem. Tenta o Dudu. Ah, o Alex Santana não tá jogando tão bem. Tenta o Luca Prior. O Luca Prior me surpreendeu muito. Fui ver a agulhada do Atlético contra o Botafogo. O Luca Prior ali como meia-direita, de muita movimentação, vindo pra faixa central. Muitíssimo interessante. Em alguns momentos caindo pela esquerda também. Um jogador que construía muito bem, pisava na área, fez gol. O próprio Leonardo Taíde, que tá tanto e tanto tempo na base, o Léo Derrick. É o tipo de situação que o jogador pode entrar e pode ir mal. Mas só de você dar oportunidade, só de você botar uma cara nova no elenco principal, eu acho que traz um refresh, eu acho que traz uma oxigenação necessária. E você dá um recado pra base. Você dá um recado pra base de trabalhem que em algum momento vocês podem ter recebido a oportunidade que vocês estão no sonho. Trabalhem que em algum momento vocês podem estar ali numa posição de jogar pela equipe principal. No jogo agora contra o Vitória, olha quantos jogadores revelados pelo clube. Léo Link, o próprio Pabllo, Emerson, Julimar, sabe? E esse número já foi maior. O próprio Christian passa pelo processo de revelação do clube. E eu vou te falar, não é pro Atlético sair revelando o Hendrick, não é pro Atlético sair revelando o Vitor Roque, mas é pro Atlético sair revelando um ponta de força, de personalidade, como o Julimar. Jogador que pode atuar tanto por fora, como um ponta mesmo, dando esse tapa, atacando profundidade, como por dentro, como um segundo atacante. Então mostra uma variação tática. Um jogador que tem limitações técnicas, mas fisicamente muito capaz e cada vez mais confiante essas limitações técnicas vêm desaparecendo. Falar que o Julimar hoje não é jogador útil é um erro. Ou que o Atlético possa ter o Emerson, um jogador de ataque ao espaço, um jogador de profundidade também, fisicamente mais preparado do que os outros, jogador que pode entrar no jogo, botar fogo, de velocidade, o tapa que o Emerson deu, o drible que o Emerson deu, beleza, foi contra o Vitória, que tem laterais limitados, a gente sabe disso. Mas, cara, pode ser contra o São Paulo também, pode ser contra o Grêmio, pode ser contra o Fluminense, só que para isso acontecer, o Emerson precisa estar em campo, o Julimar precisa estar em campo, o João Cruz precisa estar em campo, o João Cruz pode ser uma boa alternativa ali no meio campo em muitos momentos. Quanto mais ele entrar, com a personalidade, que, por exemplo, ele entrou contra o Cruzeiro, errou bastante contra o Cruzeiro, mas entrou chamando o jogo, mas quanto mais ele entrar, ele vai passar a acertar mais. E volto a dizer, isso não faz com que o Atlético tenha que escalar 10 jogadores da base, isso não faz com que o Atlético não tenha que olhar para o mercado, isso só faz com que o Atlético ganhe mais peças com os jogadores que já estão ali. Isso só faz com que o Atlético ganhe mais reforços com os jogadores que já estão ali. O João Cruz pode ser um reforço, o Emerson pode ser um reforço, o Julimar pode ser um reforço, o Luca Pia pode ser um reforço, o Ataíde pode ser um reforço. Fé na pesada, gente. Fé na pesada porque, primeiro, o clube ainda precisa revelar, financeiramente revelar para o Atlético ainda faz muito sentido. E segundo, cara, ter esse retorno técnico é a coisa mais preciosa que o Atlético pode ter. Ter esse retorno técnico de profissionais que estão no clube é a coisa mais valiosa que o Atlético pode ter. Evita o clube ir atrás de reforços inoperantes, evita que o clube faça investimentos que não vão dar o retorno. Esses são jogadores que o clube vai moldar. São jogadores com carimbo atlético. O São Paulo tem ali o Made in Cotia, referente aos jogadores revelados pelo São Paulo. Cara, se a gente conseguir transformar uma marca forte, o Made in Atlético, o Made in CT do Caju, vai ser o melhor dos mundos. O melhor dos mundos. Beleza? Tamo junto, rapaziada. É nóis. Forte abraço. Deixa o like aqui, o comentário sobre o que você vem achando da base do furacão. E aí o